Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada Senhor por esse dia chamado hoje. Se deitamos e levantamos, foi porque o Senhor nos sustentou. Eu peço que o Senhor agora, na autoridade do nome de Jesus, jogue por terra todo o sentimento de fracasso, de fraqueza, de desistência, que o Senhor agora envergonhe toda a incredulidade e aumente em nós a fé, para que o Senhor possa continuar nos capacitando. Senhor, não é na nossa força, não é no nosso braço, e quantas vezes nos entristecemos, porque achamos que é na nossa força, é no nosso braço, e quando nos deparamos com a nossa incapacidade, vemos o quanto precisamos de Ti. Então agora Senhor, nesse momento, capacita-nos com a força que vem do alto, com a autoridade do sangue de Jesus, que define a nossa identidade, e que nos leva a romper a níveis e a desafios que sem Ti não seríamos capazes de romper. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos certos da vitória, em nome de Jesus. Amém?